Olá, tudo bem? Eu sou o Ronaldo Vasconcelos, presidente da ONG Ambientalista Ponto Terra, este é o programa Ecologia e Cidadania, que é transmitido, que passa aqui na tv.terra, www.terra.org.br, mas é transmitido também pela TVC, TV Comunitária BH, sextas-feiras, às 21h30min, aos sábados, 11h30min e aos domingos, 19h30min. E o programa de hoje está muito interessante, é uma questão urbana, preocupante, é uma questão urbana emocionante, mas é uma questão urbana também com as suas alegrias e as suas desditas, como eu costumo dizer. Nós vamos conversar sobre a questão de animais domésticos e vamos conversar com a pessoa que trabalha, que vivencia, que gosta desse assunto há quase 50 anos. Nós vamos conversar com o Luca Júnior, quero cumprimentar, Luca Júnior, primeiro meus cumprimentos a você. Bom dia e bom dia aos telespectadores também. Conta para nós a sua história, que eu li há quantos e quantos anos atrás você começou a lidar com os animais, Lucas? Eu, desde pequeno, eu tive muita briga quando minha mãe, do que era do interior, queria matar uma galinha, eu não deixava. Eu, com 10 anos, já tinha 35 cães abandonados de rua, que eu pegava cães na rua, gatos, eu tinha coelho, galinha, pato, vários animais. Você criança? Criança. Eu, com 10 anos, já tinha 35 animais de rua em casa, tínhamos 19 gatos, coelhos da Índia, pombo, patos, galinhas. Lucas, e como é que você alimentava esses animais, Lucas? Como eu era menino, não tinha como trabalhar, eu tinha uma bicicleta com um caixote de laranja, na garupeira, e com 5 latas, que era que eu cabia nesse caixote, de galão de tinta, suvinho vazio, eu deixava nos restaurantes no entorno da minha casa, porque eu já tinha pré-combinado com eles. Então, todos os dias, eu ia em vários restaurantes, deixando as latas vazias e recolhendo com o resto de comida, depois do almoço desse restaurante. Com essa comida que eu alimentava os cães e animais que comiam comida, como galinha, pato e tudo. E outros que comiam alpiste, painço, uma alimentação que não era resto de comida, eu fazia mil coisas, eu vendia jornal, vendia tempero, eu comprava aquilo no mercado central, pimenta do reino em pó, moída, bicarbonato, eu fazia aquelas cartelinhas, que quem é mais antigo lembra, que vendia nos bares, restaurantes, eu encartelava e vendia. E tinha um senhor que juntava vidrinho de laboratório para mim, de remédio vencido, eu lavava esses vidrinhos e vendia para a farmácia. O Lucas é uma figura que nós conhecemos muito aqui em Belo Horizonte, uma liderança forte que nós temos aqui na região noroeste de Belo Horizonte, seja no bairro Carlos Pratos, Padre Eustáquio, Pedro II. Então o Lucas é muito querido e estimado e foi criado naquela região. Mas aí depois eu fiquei sabendo, Lucas, que você fez uma proximidade com a Sociedade Mineira de Proteção dos Animais. E uma senhora passou e viu uma placa que eu tinha colocado no poste de luz da minha casa, com os dizeres, se você tem um animal e não quer, não abandone, nós aceitaremos. Meu pai ficava doido, né? E essa senhora viu a placa, me perguntou se era da protetora, eu disse que não e ela, por coincidência era. Então foi a partir dela, que depois até virou madrinha de minha irmã, de uma das minhas irmãs, ela me levou para a protetora e eu frequentei a protetora como voluntário uns 20 anos. Eu ia às segundas, quartas e sábados, eu ficava o dia inteiro ajudando a medicar os animais, a cuidar, dar banho voluntariamente, e eu acabei fundando o setor de fiscalização da protetora dos animais, porque as mulheres da protetora tinham medo de fiscalizar maus-tratos foras da entidade, com medo de jogarem veneno para os animais lá dentro, de vingança. E deu uma luta enorme de convencimento para me fundar o setor de fiscalização, que eu fundei, e aí que a protetora passou a proteger os animais fora do ambiente da sede. Fiscalizando o mercado central, fiscalizando carroceiros que maltratavam animais. Eu mesmo corri de muita foice, levei muita chicotada, cheguei a levar até... não acertou, mas eu levei tiro por causa de bicho. Tiro? Opa! A coisa está complicada. Lucas, nós estamos falando um pouco do seu passado, da sua ligação com os animais, principalmente dos animais domésticos. No dia 30 de novembro, a nossa organização, O Ponto do Terra, vai realizar um seminário exatamente sobre essas questões da amizade, mas das dificuldades também, da convivência, por exemplo, de cães e de gatos em apartamentos. Isso nós vamos... já estamos avisando no dia 30 de novembro, nós vamos realizar um seminário sobre essa questão, e também falar de animais silvestres e também de animais exóticos. Mas isso é um papo mais pra frente. Lucas, agora vamos chegar para o dia de hoje. E aí, depois, com essa sua paixão pelo animal, você construiu, criou, constituiu o Centro Veterinário Lucas Junto. Sim, eu atendi em conjunto com uma amiga minha veterinária, na minha casa gratuitamente, e na protetora. Isso já eu com 23, 24 anos de idade, já frequentava a escola, e atendia gratuitamente na protetora dos animais. Meu sonho era ter uma clínica. E um conhecido nosso, queria que eu trabalhasse na drogaria veterinária dele, eu não quis, e por sorte tinha um imóvel para alugar em cima, primeira alocação. Ele insistiu, eu não tinha condição financeira. Ele se prontificou para ajudar os bichos a me ajudar, então ele pagava metade do aluguel, me emprestou uma linha de telefone que era caríssima, na época custava 1 milhão e 200 mil cruzeira uma linha de telefone. Então ele puxou a extensão da loja dele para mim, e eu comprei muita coisa fiado, porque eu não tinha condição, para a própria clínica, mobiliária, instrumental. E eu tive a grata satisfação de que todas essas pessoas, que durante anos e anos eu havia servido a minha casa para esse atendimento com essa colega minha lá em casa e na protetora, essas pessoas começaram a procurar o meu estabelecimento comercial, que era a clínica, querendo pagar para me ajudar. Então eu anunciei que centro veterinário você falou em clínica. Há uma diferença entre clínica veterinária e centro veterinário? Centro veterinário ou hospital veterinário, ele é mais completo. Ele tem bloco cirúrgico, tem internamento, maternidade, tem equipamentos como estufa, balão de oxigênio, anestesia inalatória. Então o que nós temos? Nós temos uma clínica, Lucas Júnior, ou um centro veterinário? Centro veterinário. Centro veterinário. A clínica já é mais um atendimento clínico, é consulta, pequenas intervenções. Nós conversamos antes aquilo que você me falava que algumas pessoas pegam muito amor pelo animal, pelo cão e pelo gato. Eu já conversei com um médico veterinário, ele disse que a pessoa começa a considerar aquele animal como membro da sua família. O cão ele dá carinho para receber carinho. O cão ele é sincero, ele fica magoado como ser humano, ele faz birra, ele faz... Mas ele perdoa facilmente, o ser humano nem todos perdoam. Então eu acho que, inclusive as pessoas que lidam com animais, e eu me sinto muito grato por lidar nessa área, porque normalmente quem cuida de animais são pessoas que têm carinho, pessoas que são do bem, são pessoas que têm uma índole boa, têm um coração, uma pessoa que tem pena do animal, tem pena do ser humano, tem pena de uma planta. Mas é pela forma com que o animal dá carinho, para receber apenas carinho, cria um vínculo extremamente forte, até muitas vezes frequentemente mais forte que com o próprio ser humano. Agora vamos falar um pouco também, porque a gente fala muito em cachorro, né? E o gato? A cada dia que passa, muitas pessoas estão optando pelo gato, e o gato também vem mudando com o tempo, ele está ficando mais domesticado, todo mundo fala que o gato é muito apegado ao ambiente, não, engano. O gato, os gatos hoje em dia, eles foram, ao tempo que vão convivendo com o ser humano, o gato faz carinho, ele quer carinho, ele se apega ao dono também, e como a cada dia se verticaliza mais, são prédios no lugar de residências, o gato, como ele é um animal mais assiado, ele defeca na areia, na caixinha de areia, que pode ser recolhido, tem areias próprias para isso, de sílica, que tirou a dor, não dá a dor, muitas pessoas estão preferindo o gato ao cão. Eu li nos jornais, até para conversar com você, Lucas, exatamente isso, que o mercado, vamos dizer assim, da questão do gato, está crescendo mais que o mercado do cachorro, vamos dizer assim. Nós temos muito mais cachorros em Belo Horizonte, cerca de 300 mil cachorros, do que gatos, cerca de 30 mil gatos, mas do ponto de vista habitacional, o negócio do gato está crescendo mais que o do cachorro, e você está confirmando isso? Austadoramente, e um fato interessante, é que eu tenho notado esses 40 e tantos anos de lida com animais, quanto maior a capital, mais as pessoas têm animais, por quê? Por quê? Porque elas ficam mais carentes, mais deprimidas com a própria espécie, que é o ser humano. Então, as pessoas, quando elas no interior, é uma relação de humano com humano, mais íntegra, mais pura, são pessoas que cresceram na região, que se conhecem desde pequenos, são relações mais harmoniosas, até a nível sentimental. E na capital, a vida é mais corrida, o risco de trairagem de amigos, de cônjuges, de relacionamentos é maior, no próprio trabalho. Então, essas pessoas vão ficando decepcionadas um pouco com o ser humano e acabam se apegando ao animal. Você faz muita coisa social lá no Centro Veterinário do Cajuna, ajudando. Qual que é essa ajuda, a atividade social que você tem no seu negócio empresarial? Nós temos duas ONGs, ONGs sinceras, que as pessoas dão tudo de si para resgatar animais de rua, animais abandonados. E como o custo de veterinário para essas pessoas, pelo número de animais que elas recolhem, que elas recolhem, é grande, e muitas vezes inviabiliza o próprio processo, nós temos convênio com duas ONGs, que muitas coisas eu faço sem cobrar nada para essas ONGs, e o que é feito, cobrado, o valor é praticamente insignificante, para ajudar esses animais que estão abandonados. Pessoas, às vezes, não sabem escolher o animal. Quer o animal, escolhe pela beleza, escolhe porque o menino está querendo, porque a filha está querendo, qualquer coisa assim. Queria aproveitar a sua experiência, Lucas, de mais de 40 anos, eu sei que você é um cidadão do bem, que você desse um conselho àquela pessoa, olha, eu quero ter um animal. Primeiro lugar, vai numa feira de adoção, vai, adquira o animal, e o animal para apartamento, é diferente do animal para casa, gato, cachorro, explica isso para a gente aí. Normalmente, quando a pessoa, uma família, ou alguém quer adquirir um animal, a primeira coisa que ela olha é a beleza daquela raça, a singularidade com relação ao gosto de cada um, né? Tem pessoas que gostam de cão grande, de raça grande, outros gostam de cão pequeno, independente de ser homem ou mulher, né? Mas, e olham pela beleza de cão, esquecendo-se que, primeiro, não é um bicho de pelúcia, ele vai fazer cocô, vai fazer xixi, ele come, ele tem carências, tá? Ele precisa de carinho. E o fundamental, cada raça tem uma característica própria da raça. Então, um exemplo. Cães que têm a orelha comprida, tá? A orelha caída. Esses cães são cães de caça. São cães que eles precisam de espaço grande para correr, para se exercitar. Por exemplo, o Dashing Hall, o Beagle, o Basset, tá? Então, principalmente o Beagle. O Beagle, muita gente vê o Snoopy da televisão. Então, eu quero um Beagle. Como o Beagle depende de espaço, muito espaço, dentro de um apartamento, ele vai ficar um cão estressado, ele vai ter tendência à obesidade, porque ele não vai exercitar o tanto que come. E um cão extremamente gordo e estressado, ele deixa de interagir. Ele vai querer comer e dormir, comer e dormir. Ou então, a pessoa acha um cão bonito, raça pequena, mora em apartamento, pega um cão, adquire um cão, que também é um cão muito interativo, não é um cão que fica satisfeito no lugar pequeno. Esse cão, ele vai trazer problema. Aí o que ocorre? Os filhos se apegam ao animal, não tem como que se não apegam um cão a um gato, a um animal, né? Pela sinceridade deles. E aí, depois que a família toda se apegou ao animal, criou um vínculo de carinho, começam a haver demandas, discórdias entre o prédio, porque o cão está latindo muito, a pessoa sai e o cão não consegue ficar sozinho, aquela raça. E o que eu te perguntei, o que a pessoa deve fazer antes de adquirir o animal? Olha, começar com quem? Pegar a orientação com quem? Primeiramente, conversar com as pessoas que entendem, com o veterinário, que entende, ver quais as raças adequadas para aquele ambiente, porque ele quer de um cão. E até pela internet, é fácil. É só uma entrada no Google, anota-se a raça e... Todas as informações de qualquer raça, tem várias pessoas dando opinião daquelas raças. Agora eu acho mais interessante também com um técnico veterinário, que não vai cobrar para isso, para depois ela não ter o problema de se afastar de um bichinho que ela gosta tanto, as crianças vão sofrer, o próprio pai e a mãe vão sofrer duas vezes. Porque sofre, porque tem que desfazer do animal, sofre segunda vez que vê os filhos sofrendo, chorando por causa daquele bichinho que vai ter que se afastar da família. O animal é uma boa companhia, é uma companhia agradável, mas a pessoa precisa entender que tem certos cuidados que tem que ter, que tem que procurar a pessoa que entende do assunto. Eu queria agradecer o Luca Junior pela sua participação, pelas suas orientações e agradecer a você também por estar sempre conosco aqui no Ecologia e Cidadania. Até a próxima semana! Música Música Música